Boa noite, presidente Elischa Dieck, doutor Helder, pastor, vereadores, funcionários que nos assistem no plenário em casa. Inicialmente, fazer um comentário em relação à companhia Trólibus Araraquara. O Silvio Prada vem tomando algumas medidas aí, que é efetivamente a entrada dos idosos pela porta dianteira dos ônibus. O vereador Adilson Vital já relatou bem, existem alguns oportunistas que adentram aos veículos junto com os idosos. Isso acaba dificultando um pouco o controle e acaba ocorrendo a evasão. A empresa concessionária Paraty já vem atuando dessa forma há quase 30 dias. E na semana passada a CTA também adotou a medida e também o Silvio já sinalizou que a partir da semana que vem já estará fazendo o cadastro das pessoas idosas para que seja confeccionado no prazo de 30 a 45 dias os cartões que serão disponibilizados e passarão a valer tanto na empresa Paraty quanto na CTA. Para que também haja um controle de quantas pessoas vão estar utilizando o transporte público de forma gratuita. Falar um pouquinho e agradecer a população que esteve presente do Tanabata Matsuri, a 20ª edição que aconteceu na Associação Cultural Unid Brasileira e que contou com a presença bastante significativa da população. Então, nossos agradecimentos a todos que participaram e a todos que colaboraram na organização do evento, como voluntários e trabalharam no Tanabata. Dizer que começou na semana passada a novena de Santana e termina agora no dia 26, domingo, lá na igreja de Santana, com toda a programação durante o dia e vai terminar a noite com a procissão que começa às 7h30 da noite. Teremos a Kermesse no sábado também, então todos movidados. Lembrando que no dia 26 é dia de Santana, que é a avó de Jesus em São Joaquim, o avô de Jesus. Lembrando também que os partidos estão se mobilizando, não só o PSDB, PMDB, e todos os outros partidos engajados em busca de lideranças para que possam filiar-se a partidos políticos. Lembrando que o prazo, para quem deseja ser candidato a vereador, ser candidato a prefeito no próximo pleito, que se dará no outubro do ano que vem, tem o prazo até setembro para escolher um partido político para se filiar. O William Afonso já sinalizou aqui que dia 25 ele vai estar realizando um evento aqui na Câmara Municipal, de filiação ao partido dele, e nós, do PSDB, estaremos também realizando um evento, também no dia 25, lá no edifício Vitória, às 10 horas da manhã. Vai ser um evento de ordem regional, que contará também com filiação de vereadores de outras cidades, cidades de Matão, cidades da região. Contará com a presença do nosso presidente estadual, Pedro Tobias. E eu convido a população que tenha uma identificação aos filiados do PSDB, que compareçam, que queiram participar do próximo pleito, que compareçam lá para se filiar também. Era isso que eu tinha para hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos.